Se eu quero colher uma rentabilidade, eu preciso me manter investido na Bolsa de Valores. Eu tenho que manter o meu investimento, não somente em ações, mas na Bolsa de Valores como um todo. Por que não somente em ações? Basicamente, se tu investir somente em ações, tu vai estar te expondo a uma via só. O que significa estar te expondo a uma via só? Eu acho que as ações vão subir. Ah, mas no longo prazo vão subir. Elas podem ficar 10 anos caindo, não tem problema. Podem ficar 22 anos caindo, episódios que já aconteceram, não tem problema. No longo prazo elas vão subir. Se tu fizer isso, investir somente em ações ou em qualquer outro tipo de investimento, focar em uma coisa só, tu está sendo um investidor da esperança. Uma investidora da esperança. Que é o quê? Aquele investidor que ele investe e depois ele fica rezando ou torcendo para a realidade e se adequar às suas próprias expectativas. Ele tinha expectativa de que aquele investimento ia subir. E aí depois ele fica rezando ou torcendo para que aquilo aconteça. Só que pode não acontecer. Pode vir uma queda e demorar 9 anos, 22 anos, como já aconteceu, para depois a bolsa voltar a subir. Por isso jamais investir somente em um tipo de investimento.